A seguir é apresentada uma sequência numérica, tal que os elementos dessa sequência foram dispostos a obedecer uma lei lógica, uma lei de formação, em que x e y são números inteiros. Aí todo mundo está vendo aqui a sequência numérica. Observando a sequência e encontrando os valores de x e de y, seguindo a lei de formação, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Interpretando aqui a questão, essa é uma questão sobre raciocínio sequencial. É uma questão sobre raciocínio sequencial. Como resolver? Para resolver essa questão, vamos aplicar aqui o método MAN. É isso aí. Vamos aplicar aqui o método MAN. O que seria o método MAN? Mete a mão. É isso aí. A ideia aqui é a gente descobrir a lei de formação. E como é que a gente vai descobrir essa lei de formação? Aplicando o método MAN. O que é o método MAN, Marcão? Mete a mão. Você vai meter a mão nisso aí. Então, família de boa, sequência numérica não tem uma fórmula. Existem técnicas que você pode aplicar ali para tentar resolver. Uma técnica que funciona muito quando você olha uma sequência é você separar ela em duas e colocar ela em pé. Separa e coloque em pé. Como assim? Eu vou separar ela de dois em dois. Vou separar ela de dois em dois. Primeira coisa. Separa. Depois, coloca em pé. 24. Separa e coloca em pé. 24 e 13. 22 e 11. 20 e 9. X e Y. Aí, cara, quando você separa e coloca em pé, você já consegue visualizar a lei de formação. A lei de formação nada mais é que um padrão. O que serve para 1 serve para todos. Do 24 para o 22 está diminuindo 2. Do 22 para o 20 está diminuindo 2. Consequentemente, do 20 para X vai diminuir 2. Então, eu já sei que o X vale quanto? É 18. O X vale 18. Aí, a mesma coisa acontece do outro lado com Y. 13 para 11, 2. 11 para 9, 2. Consequentemente, 9 para o Y vai diminuir 2. Então, o Y só pode valer quanto? 7. Então, eu já sei os valores de Y e de X. Já posso colocar aqui na sequência. O X vale 18. E o Y vale 7. Aí, analisando aqui a letra A. Tranquilão. X é um número maior que 30? 18 é maior que 30? Não. Y é um número menor que 5? Não. O Y vale 7. A soma de X com Y resulta em 25? Sim. Se eu somar aqui, 18 mais 7 vai dar 25. Então, olhando aqui, gabarito. Letra C. Letra C de quê? De churrascão da aprovação. Legal? Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que nós oferecemos para esse curso. Vamos lá. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de raciocínio lógico, e a novidade, um curso de língua portuguesa. Obviamente, você adquirindo o curso, você vai ter acesso ao nosso suporte ao aluno, para você tirar suas dúvidas, e mais três bônus exclusivos. Primeiro bônus, você vai levar um curso de exercícios, tá legal? De raciocínio lógico do Instituto OACP. Bônus 2, você vai levar um curso de exercícios, só que de língua portuguesa. E o bônus 3, você vai levar um cronograma de estudos do zero ao gabarito. De raciocínio lógico. Então, para saber o valor do curso, é muito simples. Basta você somar, né? Continha de padaria. Se você fosse comprar separadamente, o valor do curso sairia por R$ 1.659,00. Somando ali tudo o que nós oferecemos, contabilizando o valor de cada item, daria mais de R$ 1.000,00. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas R$ 12,40,98 ou R$ 3,97,00 à vista. Você pode pagar no Pix ou você pode pagar no cartão de crédito em até 12 vezes. Legal? Então, está aí o valor do nosso curso, o valor do seu investimento. Tá legal? A Suelen, ou o Júnior, já está colocando aí o link do curso para vocês. Deixamos também aqui no chat, deixamos também aqui na descrição do vídeo. Tá? E é só você clicar e comprar. Agora, se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. Tá? Também tem o número de contato aí do WhatsApp da galera. Beleza?